Pode ir. Morreu. Morreu. O que que morreu? Porque eu não pertei a embreagem. É. Friou o primeiro. Ali você viu na subida que você acelerou, o carro não queria ir e estava pedindo primeira marcha. Quando você está acelerando, o carro não está aceitando aquela marcha, você tem que voltar uma marcha. No caso que a gente estava de segunda, tinha que voltar para a primeira. Entendeu? Só que ele pegou força de novo e aceitou. Por pouco a gente tinha que ter colocado a primeira. Pode ir. Solta o freio. Primeiro. Agora você vai soltando a embreagem. Pode ir. Pode ir. Segunda. Embreagem. Segunda. Solta a embreagem. Vambora. Prontinho aqui, ó. Terceiro agora. É uma marcha atrás da outra. Isso. Solta a embreagem. Na descida a gente vai desenvolver as três marchas rapidinho. Não precisa nem esperar pegar a velocidade, porque vai pegar automático. Freio. Pé no freio. Decida. Isso. Quebra-mola. Embreagem. Segunda marcha. Sempre passa de segundo no quebra-mola. Não pode... Solta a embreagem. Pode soltar. Vem pro cantinho. Você não pode passar com o pé na embreagem. Tem que fazer a redução antes, tá? Pode acelerar. Você não tá de segunda na hora que você vê o carro. Acelera forte. Tá vendo? O carro não tá respondendo. É que o macho é errado. Para de acelerar. Aperta a embreagem. E vamos corrigir pra segunda. Aqui, ó. Isso. Solta a embreagem. Isso. Tava na quarta. Tá? Na hora que você foi colocar a segunda, você não puxou pra sua perna, pro lado, pro seu lado. Aí ela caiu na quarta. Para de acelerar o quebra-mola. Isso. Vem mais pro cantinho um pouquinho. Tá andando no meio da rua, ocupando duas faixas. Aí. Aí. Pode acelerar. Aí. Desce, ó. Olha no retrovisor aqui, ó. A distância que a gente tá da parte, dá pra ver, tá vendo? Dá pra ter uma noção. Agora coloca a terceira, sem acelerar. Só pisar no freio. Tá descendo. Pode soltar. Pode soltar o freio. Tá soltando a embreagem muito rápido. Você não tá dando aquela paradinha. Afinal, assim, né? Um, três segundos. Um, dois, três, solta. Pode soltar o freio e começar a acelerar. Acelerar. Lá na frente a gente vai virar à direita. Pode ir. Seta pra direita. Para de acelerar. E reduz a marcha. Olhando aqui, ó. Dá uma nadinha aqui. Isso. Embreagem. Segunda. Olha pra frente. Solta. Aperta a embreagem. Segunda. Solta a embreagem agora. Isso. Vamos parar. É uma parada obrigatória. Acelera. Leva o pé no freio, embreagem e para. Embreagem até no fundo. Isso. Ótimo. Primeira. Você viu que a gente, quando eu dei o comando, vamos virar à direita. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar a seta e olhar nos retrovisores. E depois reduzir pra segunda. A gente não pode virar de terceira, sempre de segunda. Como aqui era parada obrigatória, a gente podia até parar. Sem reduzir. Parar de terceira. Problema não. Tá? Mas como a gente tá perdendo velocidade, o ideal é reduzir mesmo. Vamos lá. Deixa tremer. Pronto. Tremeu muito. Solta o freio agora. E acelera um pouquinho. E vai parar de tremer. Aqui é a opção de que ir na embreagem. E vão virando aqui no cantinho. Aí. Mais pra cá. Isso. Isso. Arrancou. Segunda marcha. Primeiro é só pra arrancar. Coloca a segunda marcha. Solta a embreagem. Segura um, dois, três. Pra tirar o pé. Acelera. Tranquilo? Não. Muita coisa. Terceira agora. Aí. Pra soltar. Cuidado pra não ficar mudando de direção na hora de mudar de marcha. A gente vai virar a direita agora. Seta pra direita. Para de acelerar. Tem que fazer o que? Seta, retrovisor e reduzir pra segunda. Pode reduzir. Segunda. Solta a embreagem. É depois daquela moto lá que nós vamos virar. Pra direita. Pra ligar a seta. Olha aqui. Eu olho antes ou depois? Tira o pé. Assim que você der certo, você olha. Aí quando estiver chegando próximo, você dá uma olhada de novo. Tá aquecendo. Isso. Tá descendo, pé no freio. Não precisa frear não. Só soltar o freio. Deixa eu segurar. Isso. Vai virando. Isso. Agora volta o volante. Aos poucos. Volta aos poucos. Vai sair bem no cantinho aqui, ó. Aí volta, cara. Isso. Agora vamos parar atrás do que carro? Freio. Vem de leve no freio. Pode mais. Seta pra direita de novo. Porque ela desarmou. Olha aqui, ó. Isso. Ó. Embreagem e freio. Tá olhando a setinha aí? Freio. Freio, 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 freio. Isso. Aí. Agora você vai deixar o carro tremer. Pode levar o pé de freio? Ainda não. Tem que tremer primeiro. Senão ele volta. Aí pronto. Agora solta o freio. Não. Freio de novo. Solta mais um pouquinho. Pronto. Solta o freio agora. Aí, ó. Tá vendo? Então a única marcha que vai segurar o carro aqui na descida é a marcha ré. Tá? As outras só vai fazer com que ele desça mais. A gente quer parar sem usar o freio. Tira o pé do freio e põe o pé no acelerador. Pronto. Aí, ó. Você tá no controle de embreagem. Esse aí que é o famoso controle de embreagem. Tá? Se você apertar aí, você vai sair do controle. Ele vai voltar pra trás. Aperta um pouquinho. Aperta. Agora solta pra parar. Solta e ele para. Tá vendo? Se você apertar, saiu do ponto. E se você quer que ele dá ré, você vai ter que soltar um pouquinho. Solta um pouquinho. Ó. Aí tá bom. Ó. Agora aperta que ele para. Tá vendo? Solta um pouquinho. Parou. Aperta. 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 Solta. Aperta. Aperta. Não, calma. Solta só um pouquinho mais. Pronto. Parou. Tá vendo? Solta um fio de cabelo. Aí pronto. Parou. Então um pouquinho que você solta, ele já anda pra trás. Ele anda, né? E um tiquinho que você aperta, ele sai do ponto, ele desce. Agora eu vou olhar outra referência lá atrás, ó. Aquela bolinha lá, ó. Olha pra cá, ó. Aquela referência que eu te falei, tá vendo? Ali que é a referência, ó. Se ele ficar mais encostado que isso, a gente bate. No meio-fio. Não pode. E se ele sair lá pra rua, a gente tá ficando fora. Conseguindo ver lá? Tá onde mais ou menos? Na parede, em cima? Pelo do poste. Pelo do poste. Mais pra cima do passeio, né? Ele não pode ficar mais pra dentro que isso. Quer ver? A mão da ré. Segura. Com a mão aqui no meio. Olha lá. Tanto faz. Não, a outra mão. Essa é a mão. Pode pôr a mão aqui atrás, ó. Por enquanto. Sim. Isso. Pra você virar melhor. Tá vendo? Mas não vão dar ré. Se você quiser que ele vai pra fora, bolinha lá, você vai jogar pra cá. Olha lá. Pra fora. Aqui você tem pra fora. Lá pra fora do carro. Tá vendo? E aqui você tem pra dentro. Olha lá. Olha a bolinha. Bolinha. Olha a bolinha o tempo todo. Então, vamos lá. Você vai soltar um pouquinho e o carro vai começar a andar. Aí. Você não vai soltar mais. Segura aí. Deixa ele andar. Tá vendo? A bolinha começou a entrar demais, ó. Você tem que jogar pra fora. Aperta o tequilo embreagem. Aperta pra ele ir mais devagar. Ó. A bolinha você vai ter que consertar o tempo todo, ó. 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 Tá indo pra fora. Vamos jogar pra dentro, ó. Joga pra dentro. Agora ele entrou demais. Joga pra fora. Agora aperta a embreagem e para. Aperta. E solta. Voltou pro mesmo ponto a bolinha. Tá vendo? Uhum. Então aqui você joga pra dentro. E lá você joga pra fora a bolinha. Você tem que jogar ela no... Em cima do... Na quina do passeio. Igual tá aí. Uhum. Aperta o freio. Esse é um dos pontos de referência pra você dar a marcha ré, tá? A marcha ré, ela tem que ser olhando pra trás. Alguns estados, né? Pede que olhe nos retrovisores. Aqui a gente olha pra trás. Como a gente tá dando ré, é pra não correr risco de alguém que estiver atravessando. A gente não vê. Então a gente tira todo ponto cego olhando direto pra trás. Então a gente olha pra trás. Coloca no... Enquanto morto, embreagem, até no fundo. Põe primeiro que nós vamos sair. Então essa é mais uma manobra que a gente vai ter que fazer no dia do exame, tá? Que é o controle de embreagem na descida. E a marcha ré ao mesmo tempo. Primeiro você faz um controle, igual a gente fez. O examinador vai pedir uma ré, você vai dar uma ré. Igual você fez. Ele vai pedir pra parar de novo sem usar o freio. Você vai ter que achar o controle de novo. Não pode pisar no freio. Aí você vai parar o carro. Perto de embreagem toda. Aqui é descida. Descida de soltar a folga. Você vai soltar o freio e o carro já vai andar. Liga a seta pra esquerda. Olha pra lá. Você viu que você soltou um pouquinho de embreagem? Você não vai soltar. Você vai soltar o freio primeiro. Solta o freio. Agora você vai soltar a embreagem. Pode tirar o pé da embreagem. Pode tirar. Vambora. Você não pode demorar a tirar o pé da embreagem. Senão o carro ganha velocidade. E ele já vai querer a segunda marcha. Se não é que você solta a embreagem, ele vai dar aquela travada. Então o freio soltou os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Agora não precisa de acelerar. Com o pé no freio, você vai apertar a embreagem e colocar a segunda marcha. Segunda. Solta a embreagem. Isso. Desligar a seta, né? Você já foi reprovado no exame do Detran? Sabia que tem um passo a passo pra ajudar você a passar no exame? Aqui abaixo. O Thiago também tem aula bônus lá. Justamente pra ajudar você. Então clica aqui abaixo agora. Se você clicar, você vai ganhar um descontão. Passo a passo pra ajudar você a passar no seu exame de carro hoje. Vai lá.